Rodinei fala sobre Jorge Jesus no Flamengo. Mano, mas é um cara também que não tem como. Pra sempre o flamenguista vai lembrar de Jorge Jesus. E o que mais me marcou nele, não é questão se eu joguei muito com ele ou pouco, mas tipo assim, era um cara que tava ali todo dia, xingava todo mundo. Xingava, já vi xingar Rafinha, já vi xingar Felipe Luiz, eu, Bruno Henrique, Gabigol. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, Diego Alves, eu já vi o Mister xingar todo mundo, todo mundo. E eu pensava assim, esse cara será, mano? Como esse cara será? Será que não tem sentimento não? Vai ficar xingando todo mundo? E aí acabou a final da Libertadores, que a gente foi campeão. Irmão, quando a gente voltou no voo assim, caraca, mano, eu vi esse cara assim chorando, sabe? Emocionado.